Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Meu nome é Renato Tchallian e bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda Como sempre, fazendo dois convites super especiais logo no começo aqui do nosso bate-papo O primeiro convite é, se por acaso não está inscrito no canal ainda, já se inscreve? Clica lá no se inscrever, clica naquele sininho que aparece do lado Que é toda vez que a gente subir um vídeo, você vai ser notificado de que a gente o fez E assim você pode ter acesso rapidamente a um conteúdo mágico, incrível, maravilhoso Que vai mudar a sua vida, se você quiser E o segundo convite é, hoje a gente vai bater um papo Vamos argumentar um pouquinho se o consulente é um bandista O consulente também é um bandista? Interessa por esse assunto? Quer pegar uma carona comigo? Bora lá? Meu irmão, veja Respondendo rápido, curto, grosso, simples O consulente é um bandista? Aquele recorrente é sim Você é um consulente, um bandista Que vai direto na sessão, mas não veste o branco e fica lá fora? Meu irmão, vou te dar uma notícia, você é um bandista Por quê? Vamos conversar um pouquinho sobre isso Olha, veja Se você vai numa missa Chegar na missa Tem o padre Aí tem Uma série de pessoas que o auxiliam Voluntariamente Não tem Nenhuma ligação com a igreja Nenhuma ligação Maior com Com a igreja A não ser o édo espiritual Elas vão lá Ajudam E Tem aquelas pessoas Que vão à missa Para assistir Sentam Levantam Levantam Sentam Rezam Oram Agradecem Pedem Legal Dão o dízimo Dão a oferta E já falaremos sobre isso Ótimo Se você perguntar A religião daquelas pessoas que auxiliam o padre O que elas vão falar? Nós somos católicos Se você pedir a perguntar a religião Daqueles que vão só à missa Ficam lá sentadinhos Levantam O que eles vão te falar? Somos católicos Sem diferença Sem distinção Agora Vamos trazer para o nosso mundo Que é o que importa Tem o médium Tem o dirigente O sacerdote Tá lá Vamos comparar ele A figura do padre Além disso Tem também Os médiums de branco Se você perguntar a religião deles Eles são bandistas Correto? E tem os consulentes recorrentes Aquele que toda a sessão vai estar lá Já conhece Muitas vezes já interage Até com os médiums de branco Já se conhecem Já participam até de eventos Algum evento beneficente Que a casa promova Esse consulente vai estar lá Ele busca conhecer um pouquinho mais Busca estudar um pouquinho mais Ele vai estar sempre lá Então qual que é a religião Desse consulente também? Um bandista Com a única diferença Que ele não é um bandista praticante Talvez não ainda Talvez ele pense Em fazê-lo Porém Entendendo Toda a responsabilidade Seriedade Com a qual O O médium umbandista Um bandista Se encontrar ao vestir o branco Ele optou Por estar lá fora ainda E também Se quiser ficar lá fora A escolha é de cada um Não tem Não tem segredo Tá? Mas o resumo é esse Você é um bandista? Sim, você é um bandista Se alguém te perguntar Você é um bandista Pode ser que a pessoa Com quem você esteja conversando Aí A gente sabe Que pode acontecer Ela te pergunte Nossa, mas é um bandista? O que que é um banda? E pode ser que você não saiba responder Então Vai umas dicas aí Pra você não passar vergonha Nessa hora A primeira pergunta Que eu faria Pra pessoa É Você é católico? O que que é o catolicismo? Vê se ela sabe te responder Porque a gente parte do princípio Que o mínimo que a pessoa tem que fazer É saber te responder A pergunta que ela fez Voltado pro mundo dela Eu quero ver se ela vai te falar Que é uma religião cristã Que foi através Foi fundada Inicialmente por Jesus Cristo Que não era cristão Virou uma seita E é normal Pra depois virar religião E que A igreja tradicional Não foi nem Não foi fundada por Cristo Foi fundada Por Pedro O primeiro Papa E um dos doze discípulos Do mestre Então se a pessoa já não souber Esse comecinho Eu já Mas enfim A um banda Você fala Poxa, a um banda Que coisa linda Obrigado por ter me perguntado Veja só A um banda é uma religião Genuinamente brasileira A um banda não veio da África A um banda não veio de lugar nenhum A um banda Nasceu em Niterói Lá no Rio de Janeiro Em 1908 Quando um jovem militar Um jovem que pretendia Ingressar na carreira militar Tinha sintomas estranhos De Que a família começou a entender Que fosse até loucura Família católica Chegaram a levar esse jovem Para um padre Para um padre exorcizar Mas não deu certo não Não saiu O que tinha com ele E com uma última tentativa Desesperada da família Para recuperar esse jovem De 17 anos O levaram a uma sessão espírita Na então Federação Espírita de Niterói E lá Ele deu passagem Teve a primeira manifestação De uma entidade Que se apresentou Como o caboclo Das sete encruzilhadas Dizendo Que estava trazendo Uma nova religião Que duraria Até o final dos tempos E isso é bom para nós Então é uma religião Brasileira Genuinamente Brasileira Ah, mas Até aquelas coisas De orixá Poxa, muito obrigado Por essa pergunta também Excelente A cultura africana A mitologia africana Assim como A mitologia nórdica Assim como A mitologia romana Assim como A mitologia grega A mitologia africana Também conta histórias Histórias Que não são Fatos concretos São formas De passar Via oral A tradição Consegue captar? Então Então na África A gente fala de Xangô O orixá da justiça Pô, legal 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 Nossa, mas Xangô Que nome estranho Não, ele é igualzinho Você quer ver quem que é Xangô? Eu vou te falar Você assiste os filmes dos Vingadores Da Marvel Sabe o Thor? O Thor? O Thor É o Xangô Só que da mitologia Nórdica É a mesma figura Só que Xangô Usa um machado Thor usa um martelo Dos dois lados Fala pela justiça Fica furioso Quando vê a injustiça Só que isso A mitologia africana Não cabe dentro Do nosso entendimento De umbanda Então Nós utilizamos As nomenclaturas Dos orixás Mas entendemos Que elas São virtudes Potências De um mesmo Deus Então sabe o Deus O Deus da igreja católica O Pai de Jesus Cristo Sabe? Pois é É o mesmo Deus Igualzinho O Deus que Eu acredito Olha Você também pode entrar No assunto Fala assim Olha Ah, mas vocês tem Um monte de Deus lá Não, não temos A gente tem o mesmo Deus Que você A umbanda É uma religião monoteísta Isso eu poderia Descorrer um pouco mais Porque recentemente Numa conversa Com meu irmão Beto Beto Você assistiu Um abração Para você Estou sentindo Tua falta Ele me mostrou Uma outra Situação Que é incrível Mas Eu discorri isso No momento apropriado Então assim Nós somos monoteístas A gente acredita Em um Deus único E acreditamos Em virtudes Em potências De Deus Então O orixá Para a gente É isso É uma força O orixá Para a gente Não teve vida terrena E Existe o sincretismo Somente como forma Da gente Entender de uma maneira Mais simples O orixá Então O Gunko Nós entendemos Ser o orixá Da lei O orixá Do ferro O orixá Da coragem Pô A gente pega São Jorge A gente vê ele Em cima De um cavalo Enfrentando Um dragão Vestido Com uma armadura De ferro Pô Casa Entendeu A diferença É que São Jorge Jorge Teve vida terrena Nasceu na Capadócia E tal Tem toda uma história Por trás A gente pode Falar no momento Apropriado Isso você falando Para o teu interlocutor Tá Eu quero saber Se ele sabe Que São Jorge Nasceu na Capadócia Por exemplo Enfim Mas é assim Que a gente entende O orixá Ah Essa cor de umbanda Aí Essa coisa aí Fala meu Mata bicho Isso aí faz o mal Faz amarração Nossa Você fala Olha Meu querido E estimado Companheiro Que me argumenta Esse tipo de coisa Por favor Antes de falar Tão grande Bobagem Estuda um pouquinho Ou melhor Eu vou te falar Um pouquinho Sobre isso A umbanda Não realiza Sacrifício animal A umbanda Não faz o mal Olha só Vou te falar uma coisa Meu amigo Ou companheiro Que estou conversando Católico Por exemplo Ou evangélico Ou de qualquer religião Que seja Olha Vou te falar uma coisa Você sabia que O termo religião Vem do latim Religare Que é Que significa Religar-se a Deus Sabia? Então Quando Quando a gente fala De religião De religar-se a Deus Só pode-se Fazer o bem Vou saber Que a umbanda Prega A paz O amor A caridade A fé Pois é Isso que você está falando Que faz o mal Isso aí É qualquer outra coisa Isso aí É charlatão Isso aí É estelionatário Isso aí é cara Que quer ganhar dinheiro Às custas Do desespero Do outro Não é o que a umbanda faz A umbanda Ampara A quem A procura As palavras A primeira entidade Que se manifestou Na umbanda Quando perguntaram Como é que ia chamar Essa igreja Que ele estava fundando Ele falou Que a primeira Tenda de umbanda Se chamaria Tenda Nossa Senhora Da Piedade Pois assim como Maria Acolheu Jesus Em seus braços A umbanda Acolheria A todos Aqueles Que a procurassem E é assim Que vem sendo feito Há 108 anos Coloca estes argumentos Numa boa Saiba Falar um pouquinho Isso é o mínimo Tá gente A gente poderia falar Horas Dias Semanas Mais sobre umbanda Mas numa conversa Informal Sem ofender ninguém Tá no caminho Você já liquidou o assunto Você pelo menos Colocou a pessoa Desde que ela esteja Com o coração aberto Colocou ela pra pensar Né Enfim Mas Não tenha vergonha Você Meu irmão consulente Você meu irmão fiel Adepto da umbanda Você que vai As sessões Gosta Se sente bem Sente que se liga Com Deus lá dentro Não tenha vergonha De dizer que você É umbandista também Tá Não se preocupe Com Com nada As coisas estão mudando E vão mudar cada vez mais Sentiu alguma intolerância Pega teu telefone celular Disca 100 Cai na Delegacia de intolerância religiosa Ó a dica Certo? Muito bom Legal Bacana Espetacular Tá comigo até agora Tá aguentando Esse chato Meio louco Falar de umbanda Até agora Agradeço demais Por estar aqui Não tenho palavras Para descrever Todo Todo carinho Que eu recebo E que tento Retribuir ao máximo Na descrição Aqui vai ter Os recadinhos de praxe Workshop de Exô PSOEAD Terreiro que eu frequento Nossa página no Facebook Nosso Instagram E assim por diante Meu muito 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 obrigado Nossa carona Tá chegando ao final Espero te ver Na próxima E na outra E na outra Deixa nos comentários O que você achou Dessa carona Deixa no comentário No e-mail Onde você quiser Sugestão de novos temas A umbanda é muito ampla Tem muito o que se falar Mas é bom a gente colocar Esses pinguinhos Nos is no começo Ok? Meu irmão Muito obrigado É hora De você Descer Mas te agradeço demais Por tudo Meu axé Meu saravá E um grande 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 abraço